O que você vai? O que você vai? O Sânia! O Sânia! O Sânia! Pensado com a mamãe A galera começou a dançar E o responsável que tem uma voz de tocar Tomei morade e comecei a falar Tomei morade e comecei a falar Que eu não posso, não posso Se você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Mas se você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vem lá! O Sânia! O Sânia! O Sânia! O Sânia! O Sânia! O Sânia! Pensado na mamãe A galera começou a dançar E o responsável que tem uma voz de tocar Tomei moragem e comecei a falar Se você me matar, ai se eu te espero, ai, ai se eu te espero Felicia, felicia, assim você me matar Ai se eu te espero, ai, ai se eu te quero Felicia, felicia, assim você me mata Ai se eu te espero, ai, ai se eu te espero Felicia, felicia, assim você me matar Ai se eu te espero, ai, ai se eu te espero A grande senhora. Vai que nós nos pegamos Vai que divertimos, nós nos partamos Vai que nós nos pegamos Celestino, guarda tudo o fogo Vai lá, contigo, vai lá, contigo Dizem, vai lá, contigo Vai, vai lá, contigo Vai lá, contigo Vai lá, contigo Vai lá, contigo Vamos Vem, vai lá, contigo Vem, vai lá, contigo Você vai lá, contigo Vem, vem, vai lá, contigo Vem, vem É Música 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 molensão, molensão, molensão sádio Paulo ensina em gettuviana, enquilina em palavras developing a batida, que passa em tempo eiritualitão Comeicted! Parado, parado, parado querai ali, aleia ae Parado, parado Regal yönlo Ficiamo! Tu me sieva! Vai! Tu me sieva! Tu me sieva! Tu me stai coni coni contigo Ti fai coni contigo Mi temi contigo Tu te stai coni contigo Ti fai coni contigo Questa c'ho Cuida te contigo Što te Mmm belong Merda Red Viva! Tchau! Olha lá, paga lá! Lopez, paga lá, paga lá. Fijão já! Paga lá, paga lá. Paga lá, paga lá! Mas é fruta na frente. Adão! Ei! Com a quoi que se sentem pequeno, com a casa de equina, removem na lia e no fuma por alguma forma. Paga lá, paga lá. Vai lá, vai! E aí Vamosằng que eu estou falando Olha aí Oh 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 Hey! Oh 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 Senhor e Senhor e Beelipe, Beelipe Beelipe, Beelipe Oh 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 Amor, 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 esquecerme da ira, amor. Amoríssimo. Bello, bello, bello. Arroba, senhoras e senhores!